Item 12, processo número 48001234 de 1996, alteração de serviço público para produção independente de energia elétrica do regime de exploração da usina hidrelétrica Casca 3 e da pequena central hidrelétrica PCH Casca 2, otorgadas a Apiacas Energia SA, localizadas no município de Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Relator, diretor André Peptoni. Senhores diretores, esse processo tem instrução análoga ao que acabei de ler. Então, se não houver objeção dos senhores, eu passo direto ao dispositivo de voto. Aqui a única diferença é que nós estamos tratando da usina Casca 3, que tem a potência instalada de 12,4 MW, e a usina Casca 2, que tem potência instalada de 3,5 MW. Então, com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48001234 de 1996, dígito 33, voto pela emissão de resolução autorizativa com a minuta anexa a fim de alterar os regimes de exploração das usinas hidrelétricas Casca 3 e da PCH Casca 2, de serviço público para produção independente. Estabelecer o valor a ser recolhido a título do pagamento de uso do bem público e aprovar a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão número 5-2006. É o voto. Em discussão, aqui também teria o desconto de 50%, não é isso? Sim, temos que acrescentar a questão, o enquadramento com o PCH e o desconto. Uma delas, que é a PCH, não é isso? Exato, aqui uma tem um reservatório, vou ajustar aqui a decisão, de fato, está incompleta. Uma delas tem um reservatório maior, que seria a Casca 3, não tem a condição de PCH, mas a Casca 2 tem. Tem o benefício. Fazer refletir isso aqui na decisão. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procâmica e a Deputoria decidiu, por alterar o regime de exploração das usinas hidrelétricas, o HE Casca 3 e da PCH Casca 2, Serviço Público Produtor Independente de Energia Elétrica, oferecer o valor a ser recolhido a título de pagamento pelo uso do bem público e também estabelecer o limite de 50% de desconto no uso do sistema de transmissão e distribuição para a PCH Casca 2. e, por último, aprovar a minuto do primeiro termo adjetivo ao contrato de concessão 5-2006. O contrato de concessão abrange as duas, não é isso? Próximo item. Próximo item.